Hoje a noite está tão linda E a lua mais ainda Conto as estrelas e nem vejo a hora passar Viajo em pensamento, sinto o vento, deixo a brisa me levar Sinto a energia das ondas que vêm do mar Eu só quero paz e amor na minha vida Eu só quero uma casinha de frente para o mar Daqui a pouco mais o dia já vai raiar É o sol que vai chegar pra iluminar Vejo na areia uma sereia chegando pra se bronzear A maré tá boa, eu tô de boa, pronto pra surfar Sinto a energia das ondas que vêm do mar Eu só quero paz e amor na minha vida Eu só quero uma casinha de frente para o mar Me sinto na paz de Deus Quando está somente o mar e eu Essa brisa que me leva pra outro lugar Sinto a energia das ondas que vêm do mar Eu só quero paz e amor na minha vida Eu só quero uma casinha de frente para o mar De frente para o mar De frente para o mar Eu só quero paz e amor na minha vida Se um dia você acordar achando que seu sonho é impossível Acredite, é possível sim Se você vier com esse pensamento pessimista Saia de perto de mim Somente o amor tem o poder de acabar com a guerra Somente paz é que o povo espera Quem fala muito, muito pouco faz Acredite em si mesmo, não duvide porque você é capaz O sol que brilha na janela te espera Levante e siga em frente Purifique a sua alma Em Deus Purifique a sua alma Foco, força e fé Somente o amor tem o poder de acabar com a guerra Somente paz é que o povo espera Quem fala muito, quem fala muito, muito pouco faz Acredite em si mesmo, muito feliz Acredite em si mesmo, não duvide porque você é capaz Sol que brilha na janela te espera Sol que brilha na janela te espera E se você vier, tudo fosse fé Então, se você quer saber se você quer E se você vê ele não tem o poder de acabar com a guerra Espeito de mim Disposição no dia a dia, viva sempre com alegria Se opiniões dos outros pagassem minhas contas, eu me importaria Fale o que quiser de mim, pense o que quiser também O lance é ser feliz na vida, sem invejar ninguém E a fé traz esperança, quem corre atrás sempre alcança Valorize o que é verdadeiro, amor, família, em primeiro Vamos viver, não há tempo a perder Viva de ilusão, escute o seu coração, dias melhores virão Vamos viver, não há tempo a perder Não espere com ninguém, faça o que te faça bem Acredite nos seus sonhos também Vivendo intensamente, sempre consciente De nunca olhar pra trás, aprender com os erros e seguir em frente Hoje estou melhor assim, mas a saudade bate em mim Esse sentimento entre nós parece não ter fim O tempo vai passando e a vida nos ensinando Que amar é prioridade para a nossa felicidade Vamos viver, não há tempo a perder Vamos viver, não há tempo a perder Não viva de ilusão, escute o seu coração, dias melhores virão Vamos viver, não há tempo a perder Não espere com ninguém, faça o que te faça bem Acredite nos seus sonhos também Vamos viver, não há tempo a perder Não viva de ilusão, escute o seu coração, dias melhores virão Vamos viver, não há tempo a perder Não espere com ninguém, faça o que te faça bem Acredite nos seus sonhos também Vamos viver, não há tempo a perder Sentado na beira da praia Olhando o mar na cabeça Me lembro só de coisas boas De você principalmente Eu penso em você Eu penso em te ligar Só pra te escutar Só pra te falar Quero falar o que eu sinto O quanto é bonito Viver a vida e acreditar no amor É um sentimento bom Que mexe com a emoção Lembro de nós dois naquele tempo bom Naquele tempo bom Naquele tempo bom Com você que eu quero estar Com você que eu quero estar Com você que eu quero estar Olhe para mim, me diga palavras sinceras Não se esconda atrás do orgulho, porque o tempo não espera Olhe para mim, me diga palavras sinceras Não se esconda atrás do orgulho, porque o tempo não espera Sentado na beira da praia, olhando o mar na cabeça Me lembro só de coisas boas, de você principalmente Eu penso em você, eu penso em te ligar Só pra te escutar, só pra te falar Quero falar o que eu sinto, o quanto é bonito Viver a vida e acreditar no amor É um sentimento bom, que mexe com a emoção Lembro de nós dois naquele tempo bom Naquele tempo bom Nós dois Saudade Com você que eu quero estar Com você que eu quero estar Na boa Com você que eu quero estar Com você que eu quero estar Aqui à sua Com você que eu quero estar Com você que eu quero estar Em qualquer lugar Com você que eu quero estar Com você que eu quero estar Olhe para mim, me diga palavras sinceras Não se esconda atrás do orgulho, porque o tempo não espera Olhe para mim, me diga palavras sinceras Não se esconda atrás do orgulho, porque o tempo não espera Tchau Vejo que o tempo passou e o vento levou lembranças ruins É bom olhar pra trás e ver o que eu conquistei Até aqui, na luta, na raça, eu sempre batalhei Algumas vezes eu fraquejei, mas me guiei Na fé pra nunca desistir Eu sempre vou escutar o que o meu coração fala Deixa a chuva lavar a sua alma Mantenha a calma, muita paciência Tenha persistência, acredite na sua essência E dê valor ao que te faz feliz Deixa a chuva lavar a sua alma Mantenha a calma, muita paciência Tenha persistência, acredite na sua essência E dê valor pra quem te faz sorrir Vejo que o tempo passou e o que mudou Sua máscara caiu Vou olhar pro lado e contar com os amigos Que são de fé, na boa, na ruim O amor priorizei e agora que eu te encontrei Eu farei de tudo pra te ver feliz Eu sempre vou escutar o que o meu coração fala Deixa a chuva lavar a sua alma Mantenha a calma, muita paciência Tenha persistência, acredite na sua essência E dê valor ao que te faz feliz Deixa a chuva lavar a sua alma Mantenha a calma, muita paciência Tenha persistência, acredite na sua essência E dê valor pra quem te faz sorrir E dê valor pra quem te faz sorrir Tchau, tchau! E dê valor pra quem te faz sorrir Amém. Amém. As vezes odiar não nos convém Mas um sorriso no rosto cai bem Essa noite tive um sonho e pareceu tão real Era Deus me mostrando que o caminho da fé era o ideal E também apareceu você Me olhando daquele jeito Aquele jeito de olhar que encanta o meu olhar E sua voz tão suave de escutar Aquele abraço apertado que faz meu coração disparar Então, me deixe sonhar Então, me deixe sonhar As vezes odiar não nos convém Mas você aqui comigo me faz tão bem Essa noite tive um sonho e pareceu tão real Era Deus me mostrando que o caminho da fé era o ideal E também apareceu você Me olhando daquele jeito Aquele jeito de olhar que encanta o meu olhar E sua voz tão suave de escutar Aquele abraço apertado que faz meu coração disparar Então, me deixe sonhar Então, me deixe sonhar E nesse sonhar E nesse sonho tudo era como eu queria Vou ser aqui comigo, meu bem, todos os dias E desse sonho eu não quero mais acordar Mas eu já sei que o relógio já vai despertar Então, me deixe sonhar Então, me deixe sonhar Então, me deixe sonhar Então Certas coisas em nossas vidas Somente o tempo pode curar Amanhã já é um novo dia Outra chance pra tentar Não temos tempo a perder Viva pra ser feliz Acorde e vai em frente Seu sonho está logo ali Seu sonho está logo ali Basta acreditar Seu sonho está logo ali 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 Quem disse que seria fácil vencer na vida? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Antes da vitória vem a batalha sofrida Escute essa canção Não desista não do que você mais quer na vida Sempre há uma solução Não desista não do que você quer pra sua vida Escute essa canção Não desista não do que você mais quer na vida Sempre há uma solução Não desista não do que você quer pra sua vida Uêba, uêba, iê, iê, iô, iê, iô, iê, iô, iê, iô, iô, iê, iô, iê, iô, iê, iô, iê, iô, iê, iô. Levante vai em frente Seu sonho está logo ali Seu sonho está logo ali Basta acreditar, se você pode sonhar, você pode realizar Quem disse que seria fácil vencer na vida? Quem disse? Quem disse? Antes da vitória vem a batalha sofrida Escute essa canção, não desista não do que você mais quer na vida Sempre há uma solução, não desista não do que você quer pra sua vida Escute essa canção, não desista não do que você mais quer na vida Sempre há uma solução, não desista não do que você quer pra sua vida Nunca desista Tudo é possível, falta ter fé, coragem e atitude Não desista não do que você mais quer na vida Quando eu menos esperava, você apareceu assim do nada Seus olhos na cor do mar, sua boca tão doce de beijar Me sinto tão bem quando estou com você Tempo passa rápido, não dá nem pra perceber Você é a sereia que eu sempre sonhei Até um pouco mais do que imaginei Vou dar o melhor de mim Só pra ver você feliz Vou dar o melhor de mim Só pra ver você feliz Lembro de nós dois lá na praia Sentado na beira, ouvindo o mar A paz que você me traz O bem que ela me faz Me sinto tão bem quando estou com você São bons momentos que eu jamais vou esquecer Uma viagem doida, boa de curtir E a maré do amor eu vou deixar fluir Vou dar o melhor de mim Só pra ver você feliz Vou dar o melhor de mim Só pra ver você feliz Vou dar o melhor de mim Só pra ver você feliz Vou dar o melhor de mim Só pra ver você feliz Se inscreva no canal Eu levo a vida numa boa, mantendo sempre a minha fé Aproveito esse belo dia que está lá fora Curtindo o sol, daqui a pouco vai rolar aquele futebol Com os camaradas lá na praça Hoje eu tô de bobeira, vê se me deixa em paz Não me fale de problemas, os meus já me incomodam demais Eu quero ficar numa boa Curtindo essa brisa e sorrindo à toa Eu quero ficar numa boa Curtindo essa vibe de boa na lagoa A noite vai chegando e eu já vou me preparando Vou chamar aquela gata pra dar um rolé Menina vem na minha que hoje tu vai perder a linha Eu vou te sufocar de beijos, matar o seu desejo Fazer dessa noite o dia que você jamais esquecerá Hoje eu tô de bobeira, vê se me deixa em paz Não me fale de problemas, os meus já me incomodam demais Eu quero ficar numa boa Curtindo essa brisa e sorrindo à toa Eu quero ficar numa boa Curtindo essa vibe de boa na lagoa Eu quero ficar numa boa Curtindo essa brisa e sorrindo à toa Eu quero ficar numa boa Curtindo essa vibe de boa na lagoa Eu quero ficar numa boa Curtindo essa brisa e sorrindo à toa Eu quero ficar numa boa Curtindo essa vibe de boa na lagoa Boa na lagoa Música Vejo você em meus pensamentos Gostaria de você aqui neste momento Eu cantaria aquele som que você gosta de ouvir Eu faria um refrão inspirado em seus sorrisos para mim Deixa eu te levar pra ver o pôr do sol Curtir a brisa, o mar, o morro e o farol Eu só penso coisas boas pra nós dois Vem viver o amor agora, não deixe pra depois Teria estar com você em todos os momentos Ser teu chão, teu céu e seus pensamentos Seus olhos são a direção do caminho que eu quero seguir Então me dê a sua mão e vamos sair por aí Deixa eu te levar pra ver o pôr do sol Curtir a brisa, o mar, o morro e o farol Eu só penso coisas boas pra nós dois Vem viver o amor agora, não deixe pra depois Vejo você em meus pensamentos Eu só falo o que eu sinto Eu não minto E o meu sentimento não é à toa Todo dia um aprendizado, uma lição Buscando sabedoria, uma constante evolução Meus planos podem até mudar Mas na luta vou continuar E jamais desistir Do que é melhor pra mim Vou caminhando passo a passo Na humildade acreditando no que faço Todos nós temos um dom Nada é por acaso, nada é em vão Não me julgue por acreditar que ainda existe O amor entre as pessoas Eu continuo firme e forte na missão É no treino sofrido que se faz um campeão Meus planos podem até mudar Mas na luta vou continuar Mas na luta vou continuar E jamais desistir O que me faz feliz Vou caminhando passo a passo Na humildade acreditando no que faço Todos nós temos um dom Nada é por acaso, nada é em vão Vou caminhando passo a passo, vou caminhando passo a passo Nada é por acaso, nada é em vão Nada é por acaso, nada é em vão Ei meu cara amigo, escute meu conselho Afinal eu sempre quero te ver bem Eu também não sou o dono da razão Mas se existe um problema, existe solução As dúvidas fazem parte do pensamento Nos faz ter medo, nos faz perder tempo Se a vida realmente quis assim Não desista e acredite e vá até o fim Entre amigos Todos nós passamos por dias difíceis Na maioria das vezes imprevisíveis Mas vai de cada um saber superar Temos que cair pra aprender a levantar E a sua e a minha e a nossa correria Está sendo vista lá de cima E vai na fé que Deus há de abençoar Disse eu não duvido, pode acreditar Meu brother pode crer que uma amizade verdadeira Nunca vai morrer Eu sempre vou estar aqui contigo Para o que der e vier Todos nós passamos por dias difíceis Na maioria das vezes Na maioria das vezes imprevisíveis Mas vai de cada um saber superar Temos que cair Temos que cair pra aprender a levantar E a sua e a minha e a nossa correria Já está sendo vista Já está sendo vista lá de cima Já está sendo vista lá de cima E vai na fé que Deus há de abençoar Disse eu não duvido Disse eu não duvido, pode acreditar Meu brother pode crer Meu brother pode crer que uma amizade verdadeira Nunca vai morrer Eu sempre vou estar aqui contigo Para o que der e vier Aí, amigo é o irmão que a vida nos dá Amizade, respeito e união Hoje eu acordei com sede de vitória Não vou esperar por ninguém Vou fazer por mim Eu vou Com tantas pessoas eu me enganei Confiei Confiei demais Incrível como a busca a nossa boa vontade As pessoas gostam de você Enquanto quem oferecer Então preste atenção Cuidado com o mundão A falsidade e o predomínio Os de verdade são minoria Não é em vão só correria Pode crer que vai chegar o nosso dia Hoje eu sei o que me faz bem É bom viver a vida e acreditar no sonho que se tem Hoje eu sei o que me faz bem É bom viver a vida e acreditar no sonho que se tem Tudo nessa vida é passageiro Mas eu lembro de você o tempo inteiro Eu lembro E com o tempo eu aprendi Dependente do seu dia nunca deixe de sorrir E hoje eu vou em busca dos meus sonhos Vivendo o dia a dia sempre atrás da minha alegria Hoje eu sei o que me faz bem Hoje eu sei o que me faz bem É bom viver a vida e acreditar no sonho que se tem Hoje eu sei o que me faz bem É bom viver a vida e acreditar no sonho que se tem Hoje eu sei o que me faz bem É bom viver a vida e acreditar no sonho que se tem Hoje eu sei o que me faz bem Hoje eu acordei com sede de vitória Hoje eu acordei com sede de vitória Difícil acreditar que você não está Mais aqui cantando para nos alegrar Difícil entender que não vou mais te ver Tantas vezes na fila esperando o show acontecer Suas mensagens servem de aprendizado Quem conhece sabe que não estou errado A saudade é grande, a dor é tremenda Você se foi e agora virou lenda Ficou marcado em nossos corações Pra sempre será lembrado Eternizado nas canções Ficou marcado em nossos corações Ficou marcado em nossos corações Ficou marcado em nossos corações Mas como tudo deve ser Uma criança com seu olhar É como eu ficava ao te admirar Dias de luta, dias de glória Você ficou marcado na história A saudade é grande, a dor é tremenda Fez a diferença e agora virou lenda Ficou marcado em nossos corações 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 Cara stories Ficou marcado em nossos corações O clima tá bom, ouvindo um som Com brilho no olhar, seu cheiro está no ar E eu vou levar comigo o seu sorriso Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor Você, você Hoje eu encontrei minha paz Você não tem ideia do bem que você faz Pra mim, espero que isso nunca acabe Talvez eu seja a sua outra metade O clima tá bom, ouvindo um som Com brilho no olhar, seu cheiro está no ar E eu vou levar comigo o seu sorriso Você é o meu amor 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 Você, você Do meu lado Esquece o seu passado Não vale a pena pensar no que deu errado Eu quero só você e mais ninguém Porque só você me faz tão bem 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 Eu levo a vida numa boa, mantendo sempre a minha fé Aproveito esse belo dia que está lá fora Curtindo o sol, daqui a pouco vai rolar aquele futebol Com os camaradas lá na praça Hoje eu tô de bobeira, vê se me deixa em paz Não me fale de problemas que os meus já me incomodam demais Eu quero ficar numa boa, curtindo essa brisa e sorrindo à toa Eu quero ficar numa boa, curtindo essa vibe de boa na lagoa A noite vai chegando e eu já vou me preparando Vou chamar aquela gata pra dar um rolé Menina vem na minha que hoje tu vai perder a linha Eu vou te sufocar de beijos, matar o seu desejo Fazer dessa noite o dia que você jamais esquecerá Hoje eu tô de bobeira, vê se me deixa em paz Não me fale de problemas que os meus já me incomodam demais Eu quero ficar numa boa, curtindo essa brisa e sorrindo à toa Eu quero ficar numa boa, curtindo essa vibe de boa na lagoa Eu quero ficar numa boa, curtindo essa brisa e sorrindo à toa Eu quero ficar numa boa, curtindo essa brisa e sorrindo à toa Eu quero ficar numa boa, curtindo essa vibe de boa na lagoa De boa na lagoa De boa na lagoa Eu quero ficar numa boa, curtindo essa brisa e sorrって como eu às vezes Eu quero ficar numa boa, curtindo essa brisa e sorrindo à toa